Música Bom, vamos brincar de boneca? Você não tem boneca Eu tenho a xepa Eu que fiz, mas a cabeça tá enorme Aí vai de conta que ela tá com cera da orelha E a cabeça ficou em... Tornete, babá, só ralada, pá Mas quis me botar, socar tudo nessa força Socar na vinheta, vai de... Mas quis me botar, socar tudo nessa força Socar na vinheta, vai de... I really like your body I really like your body I really wanna get naughty I think you're such a hottie Slow dancing in a party Oh yes, bring me the money It's complete to my head Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode We with the squad, I gave my heart I mean, hey I was fighting some demons And if you bitch, I'm deep in I was racing in the deep in A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, A, B Q, R, S, P, U, V W, X, P, U, X, P, U, V Vai, me abraça Mais perto Mais perto que isso? Assim ele não vai sentir ciúme Ai, quer fazer ciúme pra macho? Arruma outro macho Vai Você ainda tá se empinando Ai, amiga, não consigo Não consigo Preguiçosa Só Preguiçosa Paciência Come e dorme Amo Olha quem fala Preguiçosa Olha quem fala Preguiçosa Aqui a hashtag é essa, meu amor Todo mundo Preguiçosa Todo mundo não Você é a chefe Ah, obrigada Todo mundo pega uma Indecisa Sem noção Possessiva Frágil Caça-like Bloqueada Oportunista Fora o que falaram nas suas costas, tá? Que eu não vou nem te contar Vai te catucar Vou te porrar Porra 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 Vou te porrar Porra Vou te botar pra acertar Vou te porrar Porra Pula Vem Vai te catucar Vou te porrar Porra 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 Vou te porrar Porra Vou te botar pra acertar Vem Vem Pula 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 Vem Vem Pula 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 E aí Oh, 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 oh You know you love me, I know you care